Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Com você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção e então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato e eu tenho uma roça O meu pai é maqueiro e ação se troca Eu não sou do outro, eu vou te querer Eu não tenho dinheiro, só trago comigo Carvalho ligeiro, rapinha, eu quero isso O meu pai é bom, meu advogado e dinheiro Eu não quero dinheiro, só quero é você Esse é o rei, já gosta, foi, rapaz É pra dançar Eu não quero dinheiro, só trago comigo Eu não quero dinheiro, só trago comigo Você deve buscar pra isso aqui Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Com você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção e então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato e eu tenho uma roça O meu pai foi vaqueiro e eu só consigo alcançar Eu não sou do outro, eu vou te querer Eu não tenho dinheiro, só trago comigo Eu não tenho dinheiro, só trago comigo Eu não tenho dinheiro, só trago comigo Legenda Adriana Zanotto